Como que o Alvim fazia para comprar os imóveis dele? Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero te contar a história de um investidor. O nome dele é Alvim e eu conheci ele onde eu fazia academia. Eu nunca fui muito de fazer academia, mas um tempo atrás, faz mais de um ano eu acho, eu decidi tentar de novo fazer academia. E aí um dia eu estava por lá e eu conversei com o dono da academia. E aí ele me contou um pouco da história dele e eu contei para ele que eu fazia vídeos, que eu ensinava sobre investimentos em imóveis e ele me contou um pouco de como que ele comprava os imóveis dele. Ele me contou a estratégia que ele usava. É uma estratégia bem simples, mas que eu acredito que vale a pena eu dividir aqui com vocês. Eu não sei exatamente quantos imóveis ele comprou, mas eu acredito que tenha sido mais de 5 imóveis. Certamente ele comprou usando essa estratégia. E na época que ele comprou esses imóveis, o Alvim, ele tinha um outro negócio. Ele não era dono de uma academia. Então, nesse outro negócio, ele distribuía produtos para mercados. Então, ele tinha vários produtos de limpeza que ele distribuía para os mercados e ele era, então, um distribuidor. E nesse trabalho que ele tinha, nessa empresa que ele tinha de distribuir produtos de limpeza nos mercados e supermercados e mini-mercados, O que acontecia é que ele estava constantemente em contato com esses mercados. E aí, a estratégia que ele usava, ou a estratégia que eu estou te contando aqui, ela se embasa no relacionamento com as pessoas. Então, o Alvim, ele estava lá constantemente em contato com aqueles mercados e mini-mercados. E o que acontecia é que várias pessoas que tinham necessidade de vender o seu imóvel rapidamente, na verdade, não eram tão várias assim, mas, eventualmente, essas pessoas iam nesses mercados, que eram locais onde elas normalmente estavam para poder comprar seus produtos de consumo básico. E o que acontecia é que, nesses locais, nesses mercados, surgiam oportunidades, ou as pessoas que tinham que vender o seu imóvel rapidamente, elas avisavam também, lá no mercado, que elas queriam vender o seu imóvel rápido. E, quando alguém quer vender o seu imóvel de forma rápida, eles estão dispostos a baixar o valor de venda para poder fazer essa venda rápida. E, se você, como investidor, tiver capital para fazer a compra, você pode muito bem comprar esses imóveis abaixo do valor de mercado. E, aí, você pode imaginar comprar um imóvel de R$80 mil, pelo valor de R$40 mil. Então, o Alvim me contou, de forma bem rápida, que ele comprou um imóvel super barato, se não me engano, por R$20 mil, que valia, na época, fazem aí uns 30 anos isso, mas que na época valia R$50 mil, ele comprou por R$20 mil. E, aí, você enxerga que tinha uma margem aí para o Alvim de R$30 mil, que ele conseguiu economizar ao fazer essa compra, e ele fez isso com mais de um imóvel. E o Alvim, ele pegava esse imóvel que ele comprava, de forma super barata, e ele deixava esse imóvel alugando, e ele fez isso algumas vezes, e, eventualmente, ele vendia um ou vendia outro para comprar outros mais baratos. Mas, o que aconteceu é que a estratégia do Alvim era, basicamente, ele trabalhar nessa empresa que ele tinha de distribuição de produto. E, essa era uma empresa que dava um faturamento alto, e ele guardava uma parte desse faturamento, e ele alocava, ele investia na compra dessas casas, e, eventualmente, ele tinha que fazer alguma reforma, mas, ao fazer isso, ele criou um certo patrimônio, e esse patrimônio gerava uma renda para ele, através dos aluguéis. Então, essa era a estratégia do Alvim. Através desses mercados que ele trabalhava, que ele entregava os produtos que ele vendia, os produtos que ele distribuía, eventualmente, ele encontrava uma boa oferta, uma boa oportunidade de comprar imóvel abaixo do valor de mercado. E aí, ele comprava esse imóvel, ele reformava, e ele alugava, e, eventualmente, ele vendia alguns dos imóveis que ele já tinha, e que ficaram desocupados, e ele foi fazendo isso girar. Aí, mais tarde, ele resolveu sair da área de venda de produtos para supermercado, na área de distribuição, e resolveu montar essa academia. Só que, depois, eu saí da academia, porque eu descobri que eu não gosto mesmo de academia, e aí eu nunca mais vi o Alvim. Mas, esse aqui é um breve relato da história dele. Eu tentei fazer uma entrevista com ele, mas não rolou, ele não queria fazer a entrevista, mas ele permitiu que eu gravasse um vídeo para contar um pouco dessa estratégia que ele usou. Bom, pessoal, mas é isso, então. Esse aqui é o meu vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário, me dizendo o que você achou. Se você achou interessante essa estratégia, que você pode aplicar ainda hoje, você pode muito bem ir nos mercados que você vai fazer compras, e, quem sabe, você pode conversar lá com o gerente, com os caixas, e você pode muito bem criar relacionamento com essas pessoas também. Então, eu fiz aí um outro vídeo explicando que uma das formas de se encontrar essas oportunidades é fazendo relacionamento com corretores. Mas, a verdade é que tu pode fazer relacionamento com outras pessoas, como construtores, como incorporadores, como gerentes de supermercados, e caixas de supermercados, e garçons. Então, tu pode fazer relacionamento com várias pessoas, e essas pessoas também podem te trazer oportunidades de bons negócios em imóveis. Só que tu tem que abrir os olhos para estar apto a enxergar essas oportunidades, e também saber analisar e verificar quando uma oportunidade é boa, e quando uma oportunidade não é boa. Mas é isso, então. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Curte o vídeo se você gostou, descurte se você não gostou, e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais! Você gostaria de aprender estratégias avançadas para poder investir em imóveis com mais segurança, com mais rentabilidade e com mais previsibilidade? Então, clica no link aqui na descrição desse vídeo para você ter acesso ao método investidor completo, que foi o e-book que eu desenvolvi para poder mostrar para o pequeno investidor, ou para o investidor iniciante, como é possível investir em imóveis, mesmo que você não tenha experiência nesse negócio, mesmo que você não seja um milionário, e mesmo que você acredite que não tenha tempo para começar a investir. Então, clique aqui no link na descrição e comece a sua jornada para se tornar um investidor completo. Até mais! Tchau! Tchau!